As agências bancárias estão voltando a abrir nesta quarta-feira. Selma Souza acompanha toda essa movimentação, me parece, já no começo da tarde. Não é isso, Selma? Por gentileza, a confirmação. Oi, Sérgio, é isso mesmo, viu? As agências abriram por volta do meio-dia de hoje. Algumas agências bancárias precisaram realizar essa abertura um pouco mais cedo porque vão fechar por volta das três horas da tarde. Aqui no centro da capital, essa agência que segue aqui, logo aqui, a gente observou que a movimentação está bem tranquila mais cedo. Logo na abertura dessa agência, muitos clientes vieram até aqui realizar o pagamento desses boletos que venceram durante esse período de carnaval, na segunda e na terça-feira. Muita gente ficou em dúvida se iria pagar juros ou não com o vencimento desses boletos, mas pode ficar tranquilo porque se o seu boleto venceu na segunda-feira de carnaval ou na terça, fica tranquilo, realiza esse pagamento hoje. Ou nas agências bancárias, ou numa casa lotérica, ou então através dos canais de atendimento online. Justamente esses canais é que são orientados pela FebranBran para que esses clientes utilizem isso, para evitar as filas, né? Que a gente sabe que a rotina vai voltando ao normal e os atendimentos também. Mas caso aconteça essa aglomeração de pessoas nas agências bancárias, essas filas, busca aqui o aplicativo do seu banco para realizar esses pagamentos. Hoje também, Sérgio, retorna o pagamento de alguns auxílios, auxílios federais, a exemplo do Auxílio Brasil, que é aquele pagamento de 600 reais, e do Auxílio Gás. Nessa quarta-feira de cinzas, esse Auxílio Brasil será pago a mais de 26 mil famílias brasileiras. Então, fica atento, se o seu número faz parte do pagamento hoje, dia 22, fica atento se o seu pagamento cai hoje. Também, o pagamento do Auxílio Gás vai ser aí distribuído para quase 6 milhões de famílias brasileiras, trazendo um alívio, com certeza, nesse retorno do Carnaval, e garantindo esse direito a essas pessoas. Então, é isso, agências bancárias retornam esses atendimentos hoje, a maioria delas fecham a partir das 4 horas da tarde. Então, se antecipa, não deixa para pagar seu boleto em cima da hora, ou então paga através do aplicativo, que é muito mais fácil. Sérgio, volto com você. É verdade, Sérgio, muito obrigado. Vida que segue a nossa rotina sendo retomada, afinal. Vida que segue a nossa rotina sendo retomada, afinal.